E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Frente Fria sai para o Oceano Atlântico em Santa Catarina e vai pelo alto mar interferir na faixa leste paulista as praias a partir da tarde e da noite começando pelo extremo sul na divisa do Paraná e depois se prolongando a noite pela madrugada todo o litoral terá condição para chuva e também queda na temperatura ventos úmidos e frios estarão um refresco para o litoral, a capital, Vale do Ribeiro e Vale do Paraíba nas próximas 24, 48 horas Frente Fria passa, deixa aí chuva entre a faixa leste e a Serra do Mar e também a temperatura caindo nas marcas máximas No interior nada muda, chuvas isoladas, calor 30 a 32 graus no interior 28 na capital, 25 a 27 graus no litoral Um abraço a todos! Tchau!